Olá, meu nome é Levi, sou militante da União de Vitória Comunista. A gente tem que estar hoje para falar do que é essa PED 241, que ela representa hoje para a juventude e para os trabalhadores. A PED 241, ela estabelece o congelamento de investimento na saúde e na educação por 20 anos. Isso, na perspectiva da UJC, é considerado um retrocesso por não avançar naquilo que a gente sempre definiu, que é uma educação universal, uma saúde universal, uma saúde que aprenda, uma saúde e educação, que realmente aprenda as demandas da classe trabalhadora e da juventude e essa PED que ela veio na contrabandice. E a resposta que a gente aqui sentiu, e mais precisamente na universidade, a juventude e o estudante tomou, foi de ocupar a didática 1 e se somar a luta do que está acontecendo no meio do país, de ocupações, de escolas, de universidades, de reitorias, de institutos federais e a gente está ocupando a didática 1. A gente vem fazer o convite a ajudar os estudantes da URSS, a comunidade que está com a PED que ela vem para ter uma ocupação, somar na luta com a gente, contra a PED 241, contra todos os retos do acesso nos direitos sociais. Legenda Adriana Zanotto